Ah tá, são duas vitaminas viu, são duas vitaminas, não vai mais porque você tá desse jeito, ô vô, pode jogar vó, tava no chão, pode jogar, viu, deixa eu te falar um negócio, o pessoal tá elogiando bastante você, tá, eu sei, tá demais, vieram me falar aqui esses dias que o teu nome tá circulando em todas as televisões, todas as emissoras de televisão, o teu nome tá circulando pra todo lado, e sabe o que me falaram aí também? O que? Diz que lá no programa do Ratinho, diz que ele vai vir atrás de mim, é bem provável, é bem provável, o pessoal tá entrando em contato, parece que você vai... Ah, mas tá demais viu, cara, e se você soubesse como eu tô com medo? Tá com medo, vô? Do que você tá com medo? De me pegar e eu pegar um da família É, vô Os bandidos Os bandidos, vô? É, é, tô com medo disso aí Vô, vô, eu vou falar pra você, eu também tenho muito medo, vô, sabe, é muito difícil a gente querer fazer o bem pro mundo hoje, até pra fazer o bem tem o seu preço Perfeito, é bem, sabe, sabe, você não sabe o quanto eu tô fazendo de bem pra quantas e quantas pessoas que tão sarando barbaridade sem a gente fazer nada, só com a brincadeira da gente, só com a brincadeira da gente que a gente faz nesses filmes, é, vídeo E eu tô, você não sabe o medo que eu tô Mas sabe, vô Despegar um da família aí Ó, eu vou te explicar uma coisa, e aí vai de você ou não concordar Deus, ele é maior, sabe, Deus ele é maior Então, se acontecer algo com qualquer pessoa, sendo da família ou não sendo da família Sendo próximo, não sendo próximo Qualquer coisa que acontecer, isso é permissão de Deus Ele tá aqui presente entre nós Perfeito Entende? Eu tenho fé em Deus Eu também tenho muita fé Exatamente É, tem fé em Deus que não vai acontecer isso aí Vô, e ó Vô, o que combate o medo é a fé A fé combate medo E o resto você Entende